Hoje estamos aqui junto com o Matheus e o João Ricardo Nós vamos estar tirando um pouco desse entulho que está aqui E aqui nesse canteiro, que tem uns 10 metros por um Eu vou colocar algumas minhocas Minhocas californianas, que são as minhocas vermelhas Que são as melhores para afofar a terra Então eu vou mostrar aqui, segura aí Matheus Ver qual ângulo está melhor para pegar elas Quer que vire o lado ou não? Não Tá bom, né? Ó, vou mostrar aqui Essas aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar uma aqui Sem machucar elas Calma aí, calma aí, aqui em cima tem mais Ó Essa aqui É a californiana Ela é meia vermelha, vermelhada Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vem aqui Matheus Já coloquei duas ali Como o canteiro é grande Eu vou fazer umas quatro covinhas E vou pôr, coloquei uma E agora eu pego mais uma aqui Porque elas vão afofar a terra E elas vão estercar a terra E elas vão estercar a terra, ventilar Tudo que é bom Tudo que é bom a minhoca faz Ó, mais uma minhoca, tá vendo? Filmou bem ela Ó o tamanho, essa aqui é grande Tá vendo? Aí eu vou colocar ali Ó, mostra lá no buraco Só que tem uma coisa Minhoca não gosta de claridade Aí eu fiz um buraquinho E jogo uma terrinha leve por cima Pronto Que ela não gosta de claridade Agora elas se viram Agora aqui eu faço mais um, né? Dando uma distância mais ou menos de um pro outro Foi ali Vou fazer mais ou menos aqui agora Mesma coisa Eu dou uma cavadinha Vou jogar de duas em duas Aqui Opa, caiu aqui Olha lá Joguei uma ali Agora mais uma Deixa eu mexer o balde aqui Tem uma grandona aqui, hein? Essa é grande, hein? Calma aí que eu vou te mostrar já Ó Deixa eu pôr bem na minha mão pra aparecer Vê se aparece bem aqui na minha mão Ah, apareceu Tá vendo? Olha ela andando aqui, ó Essa é boa Então eu vou jogar junto com aquela outra ali E jogo um pouquinho de terra por cima Né? Que ela não gosta de claridade Tira esse estoquinho E pronto Daqui a alguns dias vão ter bilhões aqui nesse negócio Ok? Então Minhocas vermelhas são minhocas californianas São as melhores minhocas que tem pra adubar a terra Isso aí você encontra em casa de ração E em breve eu vou estar colocando em todos Fazendo essa divisão Canteiro grande Eu vou pôr em quatro partes Canteiro pequeno Eu vou pôr em duas partes E assim por diante Ok? Dá um like aí Se inscreve no canal Youtube é nóis Tchau Tchau Tchau